Oi para todo mundo que nos acompanha. Olha, os próximos dias, na prática, as semanas que antecedem o início do recesso parlamentar, no dia 22 de dezembro, na Assembleia Legislativa, serão explosivos. Isso porque já há desdobramentos no cenário envolvendo uma série de propostas anunciadas pelo governador Eduardo Leite nesta semana, mas especialmente o texto que prevê a majoração da alíquota básica do ICMS de 17 para 19,5%. E, definitivamente, os debates ganharão um novo tom a partir do início da semana, especialmente ali no âmbito da Assembleia Legislativa. Eduardo Leite tem seus mandatos, o primeiro e o segundo até aqui, marcados por uma sucessão de reformas difíceis que foram tentadas por seus antecessores sem êxito. Mas, com certeza, a majoração da alíquota básica do ICMS agora será um dos principais desafios do Tucano desde que ele chegou ao governo do Rio Grande do Sul. Isso porque esse movimento coloca em xeque diversas promessas feitas por Eduardo Leite ao longo das duas campanhas eleitorais e também discursos que foram sustentados incisivamente até bem pouco tempo. Além disso, é claro, Eduardo Leite terá, do lado de lá do balcão, como adversários, protagonistas de peso, como federações, a Fiermes e outras entidades. Além disso, há um desconforto evidente entre parlamentares da base aliada do governo e esses parlamentares estarão em meio ao fogo cruzado. Apoios à iniciativa, mesmo de forma mais moderada, também devem acontecer. É o caso de entidades que representam gestores municipais, como os prefeitos. A gente não pode esquecer que queda na arrecadação representa queda na arrecadação também para as prefeituras e que elevação da alíquota do ICMS representa um reforço, um pôlego aos cofres municipais. De qualquer forma, um viés, um dos principais vieses quando difunde toda essa discussão, como já mencionado pelo governador Eduardo Leite, é a reforma tributária, aprovada pelo Senado na última semana, pela Câmara, lá em junho, mas texto que agora volta para uma nova análise dos deputados federais. E um dos itens da reforma estabelece que a base do IBS, o novo imposto que vai ser pago a partir de 2033, será a média da arrecadação de estados e municípios em período de 2024 e 2026. Então, não por acaso, o Rio Grande do Sul e outros estados estão caminhando no sentido de majoração das alíquotas para elevar a arrecadação e, claro, ampliar a média que servirá como base para o futuro imposto.